O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem um total de 28 instituições representativas e entre as atribuições do órgão está o cumprimento e a fiscalização do Plano Nacional de Saneamento Básico e também de resíduos sólidos, a exemplo do lixo domiciliar, hospitalar, da construção civil, da coleta seletiva, entre outros. Inicialmente o Conselho está desenvolvendo ações com grupos especiais de trabalho a partir da iniciativa de gerar termos de referências para que nós possamos fazer com que as empresas sejam submetidas a normas e ações em que o próprio Conselho e os órgãos da Prefeitura vão agir no sentido de fiscalizar para evitar que haja uma inadequada disposição dos resíduos sólidos, dos resíduos ambientais. Na reunião foi discutida a função do aterro sanitário local, que somente pode receber lixo domiciliar, restos de coleta seletiva, de varrição e de capina. E o papel da figura dos catadores que frequentam o espaço também foi abordada. A presença de catadores no aterro sanitário é verdade por lei. Aquela forma de catação não é permitida até por conta do grau de risco do lixo que eles mexem e das insalubridades do local. Nós vamos instalar uma central de triagem para que aí as pessoas que lá trabalham, realmente trabalhem lá dentro, sejam transformadas em cooperados dessa cooperativa e assim retirar o lixo reciclado de lá de maneira legal. O destino final dos resíduos sólidos hospitalares foi outro tema abordado durante a reunião realizada aqui na Universidade Federal do Piauí. O lixo hospitalar com a nova lei de resíduos sólidos tem que ser descartado em local gerenciado pela iniciativa privada. Há uma preocupação da Prefeitura Municipal de Teresina em estar realmente implementando, fiscalizando, punindo esses estabelecimentos que não fazem o seu real gerenciamento e consequentemente tem uma destinação final adequada para esse tipo de resíduos.